Vamos lá, vamos ver mais, já viu os Mavericks, caravan, é a caravan, mas é a caravan Matheus, era a Opala sendo assim, chamava perua do meio, e o carro fechado né, tinha uma caravan e era parecido com essa aí, lindo demais, é isso aí, lindo demais, só para duas costas Matheus, lindo demais né Matheus, lindo né Matheus, lindo né Matheus, aquele que você botou na tela, era desse modelo aí né, gente isso aqui gente, a Disneyland pro rapaz, ah foi desse aí né, ele botou na tela, a tampa da traseira, ah é, aquele que botou em tela, olha Matheus, mais um, duas portas aí Matheus, vamos, vamos lá pra frente, linda demais Matheus, olha aí, toda originalzinha Matheus, caramba, show demais ó, linda Matheus, vai botar ela numa tela, vai botar ela numa tela, dá pra fazer uma tela linda aqui ó, não dá? Uma fazenda, saindo assim na fazenda, é? É, show, olha Matheus, pusquinha show ali Matheus, é? É onde? Lá atrás de mim, tá? Cara, é muito, é isso aí, ó, nas posições que a gente foi, é só, olha cá ó, a combicinha, a pib, é aquela ali, ó, tem impressão que é o Miura, tem Miura ali? Miura, deixa pra gente vender, o objetivo é esse, é esse mesmo, olha como é lindo mesmo, quer dizer que é nacional esse carro? O Miura nacional não sabia não, né? É uma pib, é uma pib, é nacional e tem mais. Tem o Miura, o Santa Matilde, o que mais? E também o... Sabe você que você pesquisa aí? Pumo GT, né? Miura, pai, o primeiro que tá nacional, visual futurista. Visual futurista? Ah sim, o... Não tem maçanetas. Ah, não tem mesmo, não, tá aí, não tem maçanetas. Faixa branca, cara, show demais, ó. Lindo, é Matheus? Tá aí pra ir pra uma tela também? Dá pra ir botar ele numa tela? Dá pra botar aqui, ó. Lindo demais. Que coisa linda, rapaz!